Já chega. Acabou a hora do recreio. Agora some. Eu tenho um longo dia pela frente pra conseguir achar a... É! Achei! O quê? Isso não é seu! Você não tem autorização pra escavar. No caso, essa autorização? Não! O Quebra-Quebra-1-9 não é contratado pra perder. Me deve socer! Pega! Vou pegar! Não, é meu! Boa! Parece que agora eu vou ter que arrancar isso das suas mãos. Nunca ouviu que achado não é roubado? Tá brilhando. É uma chave. Eu já disse, me dá isso aqui! Ben, não tenha medo! Tá. Tá na hora de arriscar. O quê? A chave deve ter desbloqueado o poder escondido. Muito boa! Nenhum truque novo vai me impedir. Ah, não! Ah, sim! A vida acabou de ficar bem melhor. Eu acho bom me devolver aqui. Se não, vai sobrar pra mocinha ali. Não! Não! Eu tenho soco-foguete também? Eu tenho soco-foguete também. Não! Eu tenho soco-foguete também! Eu tenho soco-foguete também!